Olá pessoal, tudo bem? Olha o que meme que a gente tem um slime Nós temos muito slime, hoje nós estamos jogando slime ranty Que eu vou escondir slime Olha, a gente já tem quase dinheiro para abrir uma parte nova do mapa Vamos arrecadar dinheiro suficiente para a gente... Pessoal, quando vai à noite tem slime feno Se você não conhece o feno, não seja um filme Que é assustador, né Fê? Vamos procurar diamante rosa para juntar o dinheirinho Cala! Vai ela, deixa nele A gente tem que ter bastante dinheirinho para abrir a fase nova Ok? Ok? Ai, quanto tempo! Mais dinheirinho, mais, mais dinheirinho Vai para lá, para aquela parte de lá É? Tá, vamos, ó Isso aí, olha naquela coisa ali, daqueles árbitros ali atrás Olha lá, pega aí Não dá para não cair aí É ponte É a ponte, mas não tem dinheiro aí Depois a gente vai alimentar lá o super slime corpos Aqui Primeiro a gente tem que ganhar dinheiro Uhuuu Falei 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 E aí Falei É o fenteio Falei 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 Eu vou botar o pintinho lá Vim, agora a gente tem que pegar o diamante rosa Eu vou botar o pintinho para não cumprir espaço Entendeu? Entendi, Vim, que eu tenho que ver Aí a gente já bota o pintinho e já vende esses diamantes que a gente tem Para ver o quanto a gente vai conseguir, né? É isso Esse já vai ser suficiente Eu acho que é chato, vamos lá Eu só tenho 4, 5 5 rosa e quantos azulejos? Tá conseguindo chegar? 10, 10 Que bem, é isso aí Vai ser o que primeiro? Vai vender primeiro ou vai botar o pintinho primeiro? Ah, eu prefiro botar o pintinho, que é 10, né? 10 pintinhos Olha essa carinha aqui, estante, velho 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, dia E essa? Agora bota o rosa Hum, não deu, filho Vai ter que pegar um pouquinho mais Vou botar o primeiro Vamos lá Uau Botei 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 É a música do slime Música do slime? Bom, e se você não sabe até pular Tem um portão de pular Que é o ar Né, mano? Olha ali, dois Dois Olha aqui Dois Vou pegar Onde você está Aqui para cima Olha aqui Dois 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 Não tem um portilho Eu preciso encher para ganhar mais dente de mim Vamos lá Pode pegar o slime Pode deixar o slime Pode soltar ele A gente só vai pegar o diamante Veja que ele sabe É? Pode soltar só? Pode soltar só? Pronto Vamos em busca do diamante Dois Vou pegar o espuma Tem mais de dois Tem mais de dois Você já pegou Ainda tem dois Uau Olha aqui Nós vamos abrir uma parte nova do mapa Eu só quero saber Como é que é essa parte nova, Davi E se lá que tem peru Será? Olha a garfinha monte Monte Só falta dois para encher Mais dois para encher Esse e mais um Também é isso Tá bom, vamos na vendeja Tá bom Vamos ver se vai dar para orar Já tinha uma filha Então me atacou Afasta um pouco Não, é tia, mãe A gente pode ir muito perto Vai, vamos ver Yes Conseguimos Vamos lá Vamos lá, vem Abrir a parte nova do mapa Onde é? Eita Ali atrás, ali do ladinho Tá vendo? Ali, ó Naquela árvore rosa Isso Ai, meu Deus Vamos ver Aperta o X Agora aperta o A Aperta o A Desbloqueamos o mapa Aperta o Tia Nova Tem nada Tem nada Vamos explorar Tem nada Olha, tem coisa para a gente fazer Olha a galinha Galinha Eu tenho um galinho Tem lugares para a gente colocar mais pequeno O galinho Galinho Outra galinha Aqui Tem bastante galinha nesse lugar É isso que eu quero Eu acho que só tem galinha Oh Eita, tem uma tocha ali atrás Olha lá Vamos ver o que é ali naquela tocha Olha, é uma galinha Muitas galinhas Mais galinha Nossa Está em cima do filme de galinha Nossa, tem um galinha Um do nosso quanto a galinha O que é um galinha? Aqui, essa parte nova é o lugar da... Galinha A casa das galinhas Que isso? Mais galinha aqui Que isso? Filho, eu acho que esse quadradinho aí Que você passou agora É para fazer a trocação Sobe aqui nesse negócio aqui Para a gente ver Calma Isso, muito bem Vamos ver O que é aquilo ali? Vai ver? Quem é? Ai, meu Deus Ah, é outra tocha Olha o que tem lá embaixo Slimes azuis Calma, eu vou pegar as galinhas Para pegar mais galinhas? É Apareceu mais galinhas, gente Porque elas ficam escondidas Nem vão ver ela Ai, o mato está muito alto, né? Aham Quando você ver alguma coisa banca Me avisa Tá? Tá bem Então, galinha está escondida Vai, vai nessa parte aí Para a gente ver o que tem nessa parte Oh Tem aqui Tem nada aí Tem nada Olha lá Nossa, puta galinha Nossa, eu estou escondindo o picadinho Nossa, só faltam duas para completar Eu vou abrir mais uma Eita, galinha pulando Não, é É Slime branco Eu fiquei escatinho Tem que dar um Tem que dar um O que é isso? O que é isso? É nada É uma armadilha Você pode Bota uma galinha aí Para ver se vai Não, não Não Eita, o que é isso? Ele é um lugar novo Ah, é um outro portal Para você abrir Vamos ver Eu tenho dinheiro para isso? Não, nós gastamos tudo 5 mil É caro É muito caro O que é isso? Agora a gente tem que juntar mais dinheirinho Para abrir outras partes novas Vou pegar Um Encheu de galinha? Encheu, né? Olha Encheu, já não dá mais para pegar galinha Já está cheio E agora? O que você vai fazer? Eu vou pegar Vai explorar mais Um mapa novo Eu vou pôr pastar unha Você vai guardar as galinhas Eu vou pôr pastar unha Eu sempre esqueci a cola Você não sabe voltar? Agora Não é o caminho de volta não Mas tudo bem Nossa, o teu super salto O canal Esse é um lugar novo Tem um super slime gigante ali Tati, você está vendo? Pintim, pintim Pega o 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 pintim O que é isso, meu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vê se você consegue pegar essas flores Não, é a ponta Então, vê se você consegue pegar Não Tá bom, vamos embora Ué Vamos lá guardar as galinhas E os pintos, né? E os pintos e vender esses diamantes Para ganhar dinheirinho Pem Ué O que é isso? Uh Olha a passagem segreda Outra passagem segreda Só dá para espionar Por enquanto não dá para passar Tá com esquenta Tá com esquenta Que isso? Dá para subir Não dá Olha a lua Caramba, gigantesca Meu Deus Eu pude camaranta Nossa Está caindo para mãos Olha, passei Passei Passei, mãe Olha Pega, pega Passei 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 Não pegou Já depois Não pegou Não pegou Passei Pegou Passei te lá Tinha Né? A galinha já está cheia eu só sei que não é essa não não tá para pegar não tem um espaço vazio e pinto e pinto se vendeu o diamante azul só tem foto aqui assim pode ir eu acho que é não sei não vou tentar eu acho que é por aí mesmo é aí mesmo vai não já 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 completou as galinhas se você vai com a colar com a colar com uma pelúmia e choro chegam ufa ufa aleluia pronto só com as galinhas aí Agora solta o pontinho É muito calinha? Que isso? Aqui, não te leve-se A gente vai fazer um vídeo A pinta isso aqui, né mamãe? Nós vamos fazer outro vídeo Abrindo as outras partes Novas do mapa Que você não Está de slime, você não vê Está lá e você vê Exatamente Isso aí, muito bem Olha pessoal Não te leve-se Não te esqueçam de que eu tenho muito slime rosa Não é com churros, tá? Coleção de slime rosa Aqui tem Olha isso, eu tenho uma parte Aqui cheia E eu tenho uma parte Ela está começando a encher a outra parte de slime rosa Então é isso pessoal Nesse vídeo nós abrimos uma parte nova do nosso mapa Agora eu preciso pegar as outras carinhas Agora nós precisamos ganhar mais dinheirinho Para abrir outras partes novas Então se você gosta desse jogo Você não pode deixar de se inscrever no nosso canal Dá um like nesse vídeo Porque a gente mostrou Porque a gente mostrou uma coisa muito legal Eu me perdi Agora nós vamos acumular mais dinheiro Né filho? Mais dinheirinho Que é para continuar abrindo as partes do nosso mundo Olha, estou pegando tudo isso Então Tchau, tchau Tchau Deixe o seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau